Olá pessoal, beleza né? Tô com um pequeno vídeo pra vocês aqui hoje ó, como esse trintrim, esse cortador de unha, muitas pessoas pegam ele e danificam ele, não sabem como consertar ele também, como consertar então um trintrim, um cortador de unha tá? Aí vocês, ó, vocês vão pegar ele aqui ó, aqui ó, aí vem e fica com defeito né pessoal, ó, desmonta, pessoal, desmontou, quando eu tô desmontando você pega ele aqui ó, põe ele de frente aqui pessoal, tá bem? Já peguei ele de cabeça pra baixo assim ó, encaixa ele aqui ó, prontinho pessoal, aí você tem que passar rápido. Tá vendo né? Dessa forma aqui Mais uma vez, você vira ele, ao contrário, ó, desmontou, ó, desmontou, ó Ó, ó Muito fácil aí, desmontar seu trintrim, às vezes você montou e não dá conta de montar, o que você faz? Põe ele de frente, abaixa ele, ó, na posição, puxa ele, ele encaixa, desencaixa E a dica pra vocês aí, tá? Às vezes a pessoa conseguiu desmontar ele e não tá conseguindo montar, é muito fácil assim, tá pessoal? De frente, abaixou, tirou o pininho, aí ó Todo estragado, todo danificado Quer arrumar? Pega aí pessoal, põe ele de frente aqui Pega o bichinho aqui, põe o bichinho pra voar assim, aí Encaixa ele Aí Ó, já não sai mais, né? Fica aqui pra vocês aí, como arrumar seu Cortador de unha aí Facinho, facinho, tá pessoal? Muito obrigado, e se inscreva no canal aí, eu sou o Cassula Tube De tudo um pouco com o Cassula Tube E muito obrigado E ativa o sininho pra ficar por dentro desse próximo vídeo aí, tá? Muito fácil arrumar esse Cortador de unha aí, tá? Se ele soltar aí Tá? Assim, não, pra esse sininho ele não sai, ó Você dá o balão nele Virei pra baixo Vem, aperta ele E ele sai Encaixar Encaixou Fica a dica aí, tá? Tchau, tchau, um abraço Tchau, tchau